Apesar do trânsito, nós conseguimos chegar. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Chegamos. E aí, Edson, meu comodete? Tudo certo, minha querida. Boa viagem para o lanche. Amém, que Deus nos acompanhe. Vamos nessa. Isso aí, pronta para mais uma jornada com eles. Ele, Cláudio Júnior, Adriana Gafanhoto, ela, Zizi, minha musa inspiradora, com Deus na frente. Chegou! A manhã me deu esse brinco de presente, me esperando no hangar. Ainda trouxe presente. Olha o pai, que lindo. Olha a cara dela, ó. Oh, meu Deus. Olha que princesa linda. Fucking daddy, meu paizinho, me deu, sabe o quê? Nada. Trouxe, mas carregou a sacola. Pai, olha aí para cá, pai. Mas ele disse que carregou a sacola. Estou enfeitada com esse brinco lindo que minha mãe me deu, com pulseiras. Um beijo meu, dela, minha rainha. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau! A gente no elevador, galera. Quem nunca não fez posto no elevador, hein? Estava filmando, é, Cláudio? Claro. Pessoal, olha a tela do meu computador. Isso é muita inspiração matinal, senhor. Eu acordo e vejo isso. Essas coisinhas ricas. E eles... Tem o quê? Gloss. Gloss. Eles já estão crescendo tanto. Opa, aí, que bolo. Ele não é mais esse bolinho, não. Agora ele está todo um menininho, assim, um homem. O que é Lavosier, gente? Oi, meu daddy. É Lavosier. Eu quero saber se você está solteiro. Eu posso contar, quer? É... Oi, linda. Ai, agora vocês estão fazendo... Vocês fizeram as fases agora, assim? A gente fez as fases e Lavosier está colando os cílios. Acho que Lavosier está me deixando tão bonita que eu vou sair daqui do ano hoje. Pronto. Vai, Julinho. Saca, cara. God is the God who provides. This is my prayer in the fire. Quickness and try. Vou fazer umas fotos hoje do Emiliano e eu estou muito impressionada com a reforma que eles fizeram aqui em cima que está muito linda. Olha que coisa mais linda. Eu tenho que mostrar aí. porque eles são minha família. Eu fiquei muito tempo aqui no Emiliano, hospedada. E é muito lindo esse hotel. Sempre foi, mas essa última suíte que eles construíram é... Isso, é isso. Eu estou doida para trazer meu marido para cá para a gente passar uma noite de amor nessa suíte. O máximo isso aqui. Ui, que lindo. Muito fofo. Eu amo esse hotel Emiliano aqui em São Paulo. Maravilhoso. Tcharam! Que delícia. Ó, que chique que temos para hoje. Eu fiz fotos nessa suíte. Uma coisa meio rodã. Seu Emiliano bota para lascar mesmo. Ele é muito bom. E agora eu vou entrar filmando a minha equipe que está aqui trabalhando ainda. Zizi, Adriana, Pathy Bo, Dona Mazeque. Está todo mundo fazendo figurino do The Voice Brasil. Pathy! Patrícia Bonaldi vem com tudo. Ela fez uma coisa tão linda para mim. Aliás, duas coisas lindas para mim. Ela é tão linda. E essa sou eu. Deixando beijos para os meus próprios bolhas. Mua! Tchau!